O MacDia a gente não é mais do McDonald's, ele não é do Instituto Ronald e também não é do Instituto Ayrton Senna. Ele é da população brasileira, ele é da comunidade. Acordei cedinho hoje pensando, mais um MacDia feliz, vamos atrás dele, vai ser um sucesso com certeza. Ajudar a educação no Brasil no momento que a gente precisa tanto de educação para os brasileiros, para mim foi uma honra, um prazer e realmente estou muito feliz de estar aqui e fazer parte dessa história. Tudo que o Instituto me chama para fazer eu vou com o maior prazer, porque eu sei da finalidade do Instituto, sei da importância dele e tenho certeza que é algo que a família que toca pessoalmente, a família está ali dentro e que carrega o nome de um dos maiores ídolos do nosso esporte, um dos maiores ídolos do Brasil. Eu acho que é importante que cada vez mais, cada brasileiro que amava o Ayrton tinha essa paixão por ele, sinta a paixão pela educação, porque nesse dia a gente tem todo um Brasil olhando para duas causas, a da saúde e da educação. Quando a gente fala de fazer diferença, quando a gente fala de gerar impacto, você entrar numa estrutura que está bem organizada e que consegue alavancar o impacto daqueles recursos que você está colocando numa ação é muito mais inteligente, é muito mais estratégico e o MacDia Feliz é isso. É uma ação que existe há mais de 30 anos, que tem um reconhecimento, uma transparência do ponto de vista de uso de recursos muito rígida. A credibilidade que eu acho que o MacDia construiu através de todo o processo de transparência faz com que as pessoas tenham a certeza da correta utilização daqueles recursos e principalmente da necessidade deles para causas tão relevantes quanto a oncologia pediátrica e educação. O trabalho que o Instituto Ayrton Senna faz é um trabalho super importante e que chega na ponta e que chega nas escolas, nas escolas públicas onde mais precisa. Então eu acredito totalmente nisso e eu vejo isso acontecer no dia a dia, isso é bacana. Então nós adquirimos uma quantidade de tickets e nós fizemos uma celebração na Cisco comemorando nossos 25 anos. Fizemos surpresa, então cada colaboradora recebeu quatro tickets para poder celebrar esse dia com a família. A gente comprou 10 mil tickets, um grande lote, para fazer uma campanha de match. A cada um ticket o colaborador ganhava outro. Se o colaborador comprasse cinco tickets, a Microsoft dava 10. E um match mais agressivo, a cada 10 tickets que o colaborador comprasse, a Microsoft dava 40. Muita gente comprando, muita gente ganhando e doando. Então essa corrente do bem correu toda a Microsoft. Isso foi maravilhoso. Se você quer fazer a diferença, se você acredita que você pode, por meio de uma ação gostosa, ainda proporcionar saúde e educação para milhões de crianças, liga para a gente no Instituto Ayrton Senna. A gente vai ter o maior prazer de te apresentar toda a nossa estrutura de ação, aonde esse recurso está sendo aplicado e caminhos de formas super fáceis de você se engajar com a gente. Vamos nessa! E aí E aí E aí Obrigado.